O que você está fazendo? Bom, eu estou por aqui treinando, porque para ser atleta, tenho que me exercitar todos os dias. Eu posso treinar também? Claro! Que legal! Ei, está tudo bem, U? Estou cansado. Você devia fazer exercícios todos os dias. Boa ideia! Vou começar a fazer exercícios todos os dias com a Estélia e o Vini, no Playhouse Disney. O Correio já chegou? O Correio já chegou! O Correio já chegou! E parece divertido! Olha, é da Darby! E diz, quer ser um super detetive? Já vem, meus amigos, Tigrão e Pooh! No Playhouse Disney! Usa sua imaginação agora em agulha polícia! É isso mesmo, no Playhouse Disney!